especial 1k né muito obrigado a todos que se inscreveram bom a corrida das máquinas de hoje vai ser aqui vai começar e vai terminar ali ó perto da casa abandonada pra lá da casa não do quarto abandonado eita que tá na frente aqui é ao irpo vou colocar o irpo he aqui nossa mano olha como fica 5g45b ela só ficou girando ó ó como é que tá não sabe dizer quem tá em primeiro quem tá em primeiro agora é a centrifugá consul eita virou agora terceira ecológica terceira ecológica essa verdinha aqui agora lp 17 bora acelera e ignora essas bolas aqui elas não tão participando da corrida quem tá na frente agora é o genco g45b aquela bolinha amarela que não é certamente uma bolinha eita eita e pega eita pega bom só tá falando aqui com minha mãe eita eita agora quem tá em primeiro é a lp 17 e a lanterninha é a centrifugá consul que tava em primeiro agora e deu para todas eita 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 agora é a lp 15 a lp 15 essa preta aqui e agora quem tá em primeiro g45b ela não desiste e já tá na meta final ó aqui é o final bora meu povo jogar essas bolas lá no meio de vez em quando essa aqui é a funda de vez em quando a centrifugá consul afunda eita tá na meta final aqui tá ali tá com cw r 17 ltw 17 bora minha fia bora eita agora meta final meta final se centrifugá consul não para da liderança não para na liderança eu boto pra cá elas vêm eita eita tá parada tá parada tá parada tá parada tá completamente parada do jogo bora tan 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 a primeira que passar aqui terceira ecológica não para fazer aqui um uma uma mini rodada aqui com essas três não sei quem realmente foi o primeiro essas quatro aqui esquece vamos lá botar aqui no meio decisão lp 17 o terceiro ecológico e o ipo valendo e eu acho que você lp 17 lp 17 onde está as outras duas e então é isso aí gente valeu falou